Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles divas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins! E eu treinando sempre, se tu falar muito eu descarrego a mente Todos times me querendo, muito bom meu desempenho Bob e oi, ruxo o memo, assim eu sigo crescendo Faço o meu e tô nem vendo, bem quente que eu tô fervendo Todos times me querendo, muito bom meu desempenho Bob e oi, ruxo o memo, assim eu sigo crescendo Faço o meu e tô nem vendo É o da Cruz, né pai? Cês ficam falando mal, mas que é a sensibilidade Que eu já fiz no jogo, tu não faz nem a metade Que se for do rejeito, cês fazem tudo por raio É o da Cruz, né pai? Cês ficam falando mal, mas que é a sensibilidade Que eu já fiz no jogo, tu não faz nem a metade Que se for do rejeito, cês fazem tudo por raio É só highlight, titano, vermelho E se tu bobia, você perde teu cap Tom, 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 sol sempre tá cuspe no fogo Distribuindo bala em cima dos moleque Minha DM tá chovendo pulse Se eu enfocada e fã da simple zeta De Nike no peito, Juju tá no look Muito avançado, com bala no print Meu kit imitado por vários da cena Espeza enfadora, tirando sua vida Veio Black Box, deixou de ser hater E começou até embejar minha mira Meu kit imitado por vários da cena Espeza enfadora, tirando sua vida Veio Black Box, deixou de ser hater E começou até embejar minha mira No começo do ano, desacreditado Não liguei pra nada, eu segui focado Fazendo meu corre, jogando calado Recebendo haters de todos os lados O tempo passou, eu fui abençoado Meus centros de aros dando resultado Hoje todos os games ficarem do lado Hoje eu sou o jogador mais caro Essa é o da cruz, né pai? Cês ficam falando mal, mas que é a sensibilidade O que eu já vi no jogo, tu não faz nem a mitade Se foda o rejeite, cês fazem tudo pro raio E é o da cruz, né pai? Cês ficam falando mal, mas que é a sensibilidade O que eu já fiz no jogo, tu não faz nem a mitade Se foda o rejeite, cês fazem tudo pro raio Se trombar na ranqueada, sei que sua perna treme Você vai voltar pro lobby e vai tentar novamente Hoje em dia tá chovendo, roteiro na minha DM Vou passar lá na minha casa, balançar uma vez Se trombar na ranqueada, sei que sua perna treme Você vai voltar pro lobby e vai tentar novamente Hoje em dia tá chovendo...